Os bandidos caminham com tranquilidade. Veja que um deles vem pela calçada, de moletom branco e boné. O comparsa vem pela rua, de blusa azul. Os dois estão de cara limpa. Primeiro, eles passam em frente ao bar para observar o movimento. Andam mais um pouco, atravessam a rua e olham para trás. Segundos depois, apenas o de blusa azul retorna, agora com um capuz na cabeça. Ele aborda um motoboy e manda o rapaz entrar na pizzaria, ao lado do bar. As câmeras não mostram, mas o parceiro, de moletom branco, já está dentro do estabelecimento. Possivelmente veio pelo outro lado da rua. Eles anunciam o assalto. Repare que no canto superior esquerdo do vídeo, há uma movimentação de pessoas. Correria. É neste momento que o disparo acontece e o vendedor ambulante, Marco André Ponce, de 50 anos, é baleado. Ferido no peito, ele caminha pela rua e em segundos não aguenta e cai, mas ainda mexe os braços. Muita gente se aglomera em volta da vítima. Minutos depois, a polícia chega. Na sequência, aparece a esposa de Marco, que se desespera ao ver o marido ferido caído no chão. A equipe de resgate vem logo atrás. A irmã do vendedor ambulante também chega. É essa mulher de bengala que parece não acreditar no que vê. O choque é tão grande que ela passa mal, desmaia e precisa ser amparada pelos policiais. Enquanto isso, os socorristas fazem massagem cardíaca na vítima durante oito minutos. Mas Marco não resiste. Da Atena, o latrocínio, o roubo seguido de morte, aconteceu aqui neste bar em Diadema, no ABC Paulista. Depois de balear a vítima, os criminosos, segundo testemunhas, três deles, da Atena, fugiram em um gol vermelho aqui por esta direção. O quarto integrante da quadrilha subiu em uma moto e foi para essa outra direção. Ladrões fugiram com o celular de uma das vítimas que estavam no bar.